Fala meio, tudo bem? Cara, vamos lá. Acabei de colocar ele em afinação padrão. Não verifiquei nenhuma movimentação desse cavalete ainda. Mas me parece que tá bem tenso, vamos dizer assim, né? Não subiu, mas parece que tá puxando bem. Música Quando o paleto tá muito forte ainda pega no primeiro traste. Ó, eu paleto assim normalmente, tá? Então eu conseguiria conviver. Música Mas se for o volume de churrasco, aí pega nesse traste aqui. Música Dá uma olhadinha, né? Viu o que você acha? E vamos falando. Música 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 Música